Neste domingo, uma ótica em Pedreiras foi invadida por elementos e alguns objetos foram roubados. Dentre esses objetos, muitos óculos de marca e também alguns objetos que seriam sorteados em uma promoção que a loja estaria resolvendo. Hoje à tarde, algumas pessoas já foram conduzidas aqui até a delegacia, acusadas do crime de receptação, compraram os produtos roubados na mão de quem invadiu a loja. A polícia também já conseguiu chegar aos elementos que efetuaram esse roubo nessa ótica na Avenida Rio Branco, na cidade de Pedreiras. Eu comprei quatro. Quatro óculos? Sim. Na mão de quem? Na mão de quem? O reino. O Sandrinho. É o Sandrinho. Sandrinho. Foi. O senhor comprou por quanto esses óculos? Por dez. O senhor não achou esses óculos tão baratos assim, não? Não, eu perguntei se era de descanso como é esse. Ele disse que era. Esse daqui foi 15, né? Eu disse, não é nem novo, rapaz. Se tu quiser dez reais nesses quatro, eu te dou. Depois me dá. E agora vai... Dez reais os quatro óculos? Sim, senhor. Agora o senhor vai responder, Mambron. É. O senhor não sabia que esse óculos era roubado? Não, senhor. Não sabia? Sabia não, senhor. Mas o senhor sabia que comprar produto oriundo de roubo é crime também? É, mas isso aí. É uma coisa que a gente não sabe se é roubo, né? Porque o povo sai de lá que possa vender, né? E a gente compra, né? Mas o senhor não sabia a fama que o Sandrinho tem aqui na cidade, não? Não, eu não tenho, não tenho, assim, negócio com ele. Eu estive num tempo que disse que pegava ele lá na vaquejada roubando, né? Ele disse que cortava na orelha dele. Mas eu nem conhecia ele bem, eu não conheço, né? Não conhecia não, não conheço ele bem. Às vezes ele passa lá na rua, ele deixa eu aqui, eu não enxergo, esse daqui eu sou doente. Aí comprou o óculos sem saber que era roubado? Sem saber que era roubado. Estava precisando. Eu comprei um, não, eu já perguntei se era de descanso, eu digo, eu uso óculos de descanso. Eu disse, não de descanso, ele estava com cinco na mão nessa hora, né? Aí me vendeu um, me vendeu quatro e vendeu um, pô, o rapaz. O senhor não achou muito barato não, senhor? Quatro óculos por dez reais? Não, porque quando eu comecei a comprar, eu comecei a comprar esses óculos de cinco reais. Aí subiu pra dez, aí subiu pra quinze, daqui já foi quinze. E agora, o que o senhor pretende dizer pro delegado? É o que eu estou falando aqui, que eu vou dizer, é o que eu pretendo dizer. O senhor comprou inocentemente, sem saber? Inocentemente, sem saber. Fiquei com um por um a casa, porque eu estava com ele na mão lá, olhando, ele já tinha, já havia vendido pro meu amigo lá, aí ficou um lá, fiquei com ele assim na mão, aí ele quer, eu digo, não, não te dá nada não, vou ficar com esse óculos. Aí ele disse, não, rapaz, me dá uma coisa aí, que eu quero merendar. Eu digo, rapaz, só tem um real aqui, dê um real pra ele. O senhor comprou o óculos por um real? Um real. Mas não sabia que era produto de roubo, não? Não sabia nada. Se eu soubesse, eu jamais teria comprado. O senhor sabe que comprar produto de roubo é crime também, né? É crime. Aí como é que foi? Ele chegou lá onde o senhor e ofereceu, como é que foi? Não, eu estava pro Bado Negão, quando eu voltei, nós estivemos sentados lá na calçada do Hotel Amazônia. Aí eu cheguei, ele estava lá com esse movimento de óculos. Aí eu peguei um, fiquei olhando assim, ele vendeu os outros lá e ficou esse, né? Eu digo, ah, eu vou ficar com esse aqui. Aí ele disse, não, eu preciso de vender, que eu vou merendar, não sei o que. Eu digo, ah, não tem dinheiro não. Leva teu óculos. Ele disse, rapaz, me dá ao menos um real. Aí eu dei um real pra ele. O senhor não imaginava que ele tinha participado de um roubo e que aquele óculos ali era de roubo? Sabia, não. Se soubesse, não tinha entrado mesmo? Não, Deus me lê. E agora, seu João, como é que vai fazer pra explicar essa história pra polícia? Eu vou conversar aí com o delegado. Vai explicar pra ele? É. Vai dizer que fez isso sem maldade nenhuma? Sem nenhuma maldade. Se soubesse que era roubo, eu jamais teria entrado num negócio dele. É, hoje pela manhã, após tomar conhecimento do fato desses arrombamentos aos comércios aqui do centro de pedreiras, os investigadores já começaram a fazer os primeiros levantamentos e, reunindo algumas informações repassadas, já conseguiram chegar em um dos autores, né? Inclusive, já foram em diligência e conseguiram capturar esse autor. E, agora, prosseguindo as investigações, inclusive a equipe está na rua neste momento, pra tentar fazer a prisão dos demais, né? A gente acredita que é um entorno de dois a três autores que fizeram esse arrombamento a esta loja nesta manhã. Doutor, possivelmente, pode ser os três que devem ter arrombado, feito o arrombamento mais de duas lojas no centro da cidade? Sim. A gente está trabalhando nessa linha, até porque, antes do arrombamento dos comércios, houve também a entrada em uma residência ali, próximo do Alto São José. Esse arrombamento lá foi por volta das três horas da madrugada e a gente acredita, e está trabalhando nessa linha, que eles saíram dessa residência e se deslocaram para as lojas pra praticar os furtos. Sandrinho envolvido mais uma vez, né, doutor? É, é esse velho conhecido da polícia aqui de pedreiras e que vem cometendo atos desse tipo desde que era menor, né? Quando menor, praticava vários atos infracionais, agora que completou a maioridade, inclusive já foi autuado por crime de furto, recentemente, foi preso, agora está solto, e voltou a delinquir praticando crimes da natureza patrimonial. Duas pessoas foram conduzidas aqui, doutor, inclusive compraram óculos por um real. Justamente. Os receptadores também serão autuados, até porque isso constitui crime, né, adquirir produto de furto é crime de receptação e contra eles será lavrado também o procedimento. As pessoas proprietárias desses objetos já compareceram aqui na delegacia? Sim, sim. A preposta da loja, que é a gerente, já compareceu na delegacia, já registrou a ocorrência, já passou algumas informações pra gente, uns levantamentos preliminares, onde eu pedi também a lista completa de todos os objetos que foram furtados de lá, pra que a gente, quando está de posse do objeto, tenha certeza se é daquela loja.